Dance se souber Tô me botando firme, fazendo meixar tarder Tô me botando firme, fazendo meixar tarder Tô me botando firme, fazendo meixar tarder Quando eu sentar você vai lutecer E não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar E ela tá tipo picapai e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Eu vou sentar pra eu rolar Eu vou te acabele Eu vou te acabele Eu vou te acabele Eu vou te acabele A câmera do velho da boca e vou Tentando a braba o balão começou Eu te cantinho ela me chamou Pro beco Safaga É a posição da mão abaixo E vai, 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 vai E vai, 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 vai Vai amor, vem amor Bota, 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 bota amor Empurra amor Vai amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor Empurra amor Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática 50% safada 40% maluco E o resto que sobra toda dramática Ah, 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 ah Te empate Antigo eu não me queria Não me deu atenção Hoje eu tô chefe Tô bonito E você joga Joga para o 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 ladrão Porrada enxerga O grave faz O Caraca, você tá bala Vem lança comigo Para, bora Você é patente, patente Ouvir o cadê Sabele Boa, toma, toma Tandou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo Erika A, ah, ah Apaixonada Ah ah, MX no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda ela cai do chão, a bunda ela cai do chão A bunda ela cai do chão, a bunda ela cai do chão Quer foder com e sem amor? Toca tchaca, é boa Vem pra cá sem sentimento Ah então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safada Gosto quando sai em mim, com a glock de rachada Que hoje eu tô safada Gosto quando sai em mim, com a glock de rachada Gosto quando sai em mim, com a glock de rachada Gosto quando sai em mim, com a glock de rachada Quando ela tá na fede, ela fica louca E aí, perverso, você abre, sobe, chega daqui, sobe Sério, toma, 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 toma Deixa eu bota o meu boneco Deixa eu bota o meu boneco Vai, balança o ombrinho, joga a perninha, mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do Paquetá Jogadinha do Paquetá Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Jogadinha do Paquetá Jogadinha do Paquetá Vamo que vamo, piranha Vou cavucando, cavucando, cavucando a banda Até louco, cavucando, cavucando, cavucando a banda Vou cavucando, cavucando A Isabe bota só em euro, mas as putas só em reais A Isabe é panda demais, bate Vai bate ela agora, vestinha, é amistadense É com os meninos da amistadense A Isabe bota tá demais, a Isabe bota é de elas pais, a Isabe bota é Desce, desce, talarica, com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde, se não há fiel de escola Eu desondei com a galera, deixei a mulher em casa Tu pode crer que ela tá revoltada Tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu, tô de rafinha e o bunda assalada Vai dar em que? Vai dar em nada Vai dar em que? Vai dar em nada E na frente do paredão que ela senta e se acaba Na frente do paredão que ela senta e se acaba Peguei no cabelo dela E foi depois de uma escanta que o bagulho endoidou A galvinha fica louca, louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro, me dando tapa na cara Chama a carreta de novo, que nós vai tirar uma brava Vai, vai, com essa cara de safada Vai, 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 com essa cara de tarada Vai, vai, e também de sua danada E o black já tá na mesa Novinha fica embrasada Vai, vai, sobe e desce sua danada Vai, vai, e joga a bunda pros quebrada Catu, 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 cutu, catu, 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 catu Novinha vem preparada que hoje eu tô cheio de tesão É só catu, 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 catu Vem cremosa safadinha, taca tiaquinha, taca tiaquinha Vem no BT do e puff, 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 puff Vai furado, manda pra ela Vai sentando no aribidora Ele para pra ver, quando a patroa começa a descer Tô decolando, fazendo dinheiro pelo mundo inteiro Me viu na TV, ele gosta assim De quatro dentro do quarto Tu faz cara de safado De lado te taco, 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 taco Se você quer, então vem pegar Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando de ladinho Vai ter que descer, vou me segurar Tente não me encarar, senão vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas compram a ser amor Escorregou, abaixa e p... Ah, vai ter que descer, vou me segurar Tente não me encar... Amor, pai amor, vem amor Vem amor, bota, 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 bota amor Empurra amor, pai amor Vem amor, bota amor Empurra amor, pai amor Vem amor, bota amor Empurra amor Que com o rapaz eu foco Desse jeito eu vou que ficou O novo hit das amigas Agora vou te mostrar É a Kisha que faz o reverence É a Luna que vem pra jogar Chabuia 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 Tá falando que me ama Mas a moça não paga por tua saco Pôde, toma E não parar de pesqueira Parar com essa ideia Olha só o que Quer me namorar Esse é o posturado É o braço Sorrisinho de puro Descela sacada Puxa que se for do mundo Quando eu levo dessa gata Vestina calante Respondeu na tatuada Suri que é Eu desondei com a galera Deixei a mulher em casa Tu pode crer que ela tá revoltada Tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu dó de Rafinha E o bonde da salada Vai dar em que? Vai dar em nada Vai dar em que? Vai dar em nada E na frente do paredão Que ela senta e se acaba Na frente do paredão Que ela senta e se acaba Peguei no cabelo dela E foi depois de uma escândida Que o bagulho endoidou A galvinha fica louca Louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro Me dando tapa na cara Chama a carreta de novo Que nós vai tirar uma brava Vai, vai Com essa cara de safada Vai, vai, vai Vai com essa cara de tarada Vai, vai E também de sua danada E o black já tá na mesa Não vinha, fica embrasada Vai, vai Sobe e desce e sua danada Vai, vai E joga a bunda pros quebrada Vai, vai Eu sobe e desce e sua danada Isso é da lua idosa E o bordo da safada E aí, mano DJ Divulga essa porcada Antigo eu não me queria Não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito E você joga Joga pra raú Vim Joga pra ladrão Joga pra raú Joga pra ladrão Porra do enxergo Tranquilo, se a idade Vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que, mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar Você vai enlouquecer Vou te ensinar Que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme Fazendo me chá tarder 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 Quando eu sentar Você vai enlouquecer E não conheço a verdade Eu sou o poeta E não aprendi a amar Eu sou o poeta E não aprendi a amar Eu sou o poeta E não aprendi a amar Ela tá tipo pica-paca E quer aprontar comigo Na cozinha da árvore Que que vai acontecer Eu vou jantar Pra rebolar Eu vou jantar Eu vou jantar Eu vou jantar De fazer De fazer De fazer De fazer A câmera do velho Eu vou que roubo Tentando Abraba o balão Começou Eu te cantinho Ela me chamou Pro beco Safaga É porção da mão Aguaxi Vai Vem mamá Vem mamá Vem mamá Acaba de arragar Amor Vai amor Vem amor Bota 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 Amor Empurra Amor Vai amor Vem amor Bota Amor Empurra Amor Vai amor Vem amor Bota Amor Empurra Amor Que com o rapaz eu foco, desse jeito eu vou que me compro Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza teu desejo Já me vê cara a cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática, 50% safada, 40% maluco E o resto que sobra toda dramática, te empate Quanto beat aí, gente sabe? Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você que pode estar Joga paladrão, joga paladrão, joga paladrão, porrada e chefe O grave faz porra Caraca, você tá pra dançar comigo Basta pra frente, pra frente, meu primo cadê essa dirisa Porra, tô na prova, tá tô na prancha Cuidado do tubarão, vai te pegar Tubarão, te amo, Valcão, te amo, erica MX no beat, é a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda ela cai do chão, a bunda ela cai do chão A bunda ela cai do chão, a bunda ela cai Quer foder com isso em amor? Toca, chega, é boa Vem pra cá sem sentimento Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rachada Então sarra, 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 sarra Que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rachada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rachada Gosto quando sarra em mim com a Glock de rachada Quando ela, quando ela tá na pede, ela fica louca E aí, perverso, você absorve, mexendo aqui, absorve, serve, toma, 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 toma Deixa eu bota meu ponteco, deixa eu bota meu ponteco Vai, balança o ombrinho, joga a perninha, mandando o passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paquetá Jogadinha do paquetá Receba mano de jacário, faz eu voltar do que coco Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca É o jacaré, jacaré Vamos que vamos, que rei é Pula Vou cá, vou cá, vou cá A Isai, bota só em euro, mas as putas só rir A Isai, é pão dar demais, pai Vai, bate ela agora, veste em a Amsterdã É com os meninos da Amsterdã A puta tá demais, a isai, o bebê de elas faz, a isai Desce, desce, tá larica Com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde Eu desondei com a galera, deixei a mulher em casa Tu pode crer que ela tá revoltada Tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu, Dona e Rafinha E o bumbum da salada Vai dar em quem? Vai dar em nada Vai dar em quem? Vai dar em nada E na frente do paredão que ela senta Isso acaba, na frente do paredão que ela senta Isso acaba, peguei no cabelo dela E foi depois de uma escanta que o bagulho endoidou A novinha fica louca, louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro, me dando tapa na cara Chama a carreta de novo, que nós vai tirar uma brava Vai, vai com essa cara de safada Vai, vai, vai com essa cara de tarada Vai, vai, e também de sua danada E o black já tá na mesa A novinha fica embrasada Vai, vai, e sobe e desce sua danada Vai, vai, e joga a bunda pros quebrada Vai, joga a bunda Catuca, 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 catuca Catuca, catuca, catuca Vai, você anda, manda pra ela Catuca, 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 catuca Novinha vem preparada Que hoje eu tô cheio de tesão É só catuca, catuca, catuca Catuca, catuca, catuca Catuca, catuca, catuca Cato, 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 cato. Cato, 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 c Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho Ah, vai ter que descer, vou me segurar Sente não me encaras e não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a minha senhora Escorre, goa, baixe Ah, vai ter que descer, vou me segurar Sente não me encaras Amor, vai amor, vem amor Bota, 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 bota amor Empurra amor, vai amor Vem amor, bota amor Empurra amor, vai amor Vem amor, bota amor Empurra amor Que com o rapaz é forte Desse jeito eu vou que ficou O novo hit das amigas Agora vou te mostrar É a queixa que faz o reverso É a luna que vem pra jogar Chabuia 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 Tá falando que me ama Mas amor de pagar por tu é só na cama Então para de pesqueira Para com essa ideia Chabuia Chabuia Chá Chabuia 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 Esse é o posturado É o braço Chabuia Música Música Eu desondei com a galera, deixei a mulher em casa Tu pode crer que ela tá revoltada Tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu, Dona e Rafinha, e o bumbum da salada Vai dar em quem? Vai dar em nada Vai dar em quem? Vai dar em nada E na frente do paredão que ela senta, isso acaba Na frente do paredão que ela senta, isso acaba Peguei no cabelo dela E foi depois de uma escanta que o bagulho endoidou A novinha fica louca, louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro, me dando tapa na cara Chama a carreta de novo, que nós vai tirar uma brava Vai, vai, com essa cara de safada Vai, 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 com essa cara de tarada Vai, vai, e também de sua danada E o black já tá na mesa, novinha fica embrasada Vai, vai, o sol me desce sua danada Vai, vai, e joga a bunda pros quebrada Vai, vai, o sol me desce sua danada Isso é da lua idosa E aí, mano DJ, divulga essa punhada Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você que pode são Joga pra raú, joga pra ladrão Joga pra raú, joga pra ladrão Porrada e chefe Eu tenho ansiedade, vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo me chotardê 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 Quando eu sentar você vai enlouquecer E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Ela tá tipo pica-paca e quer aprontar comigo Na cozinha da árvore, o que vai acontecer? Eu vou sentar pra rebolar de poder 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 O que vai acontecer? Com a melada eu pego a boca e vou Ah, tentando abarar o balão começou Eu te canti, ela me chamou pro beco Safada, trai poção da mão abaixo Ah, imamá, imamá, imamá Na terra de alho Amor, pai amor, vem amor Bata, 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 amor Empurra amor, pai amor, vem amor, bota amor Empurra amor, pai amor, vem amor, bota amor Empurra amor, igual o rapaz Eu foco, desse jeito eu vou que fico Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara Que realiza teu desejo Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática, 50% safada 40% maluco O resto que sobra toda dramática Te empate Antigo eu não me queria, não me deu atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você Joga pra Raul Joga pra Raul Joga pra Raul Porrada inteira O grave faz gol Caraca, você tá baldeando só comigo Você é papéis, papéis O brinho, cadê sua diriga Boa, toma, coma Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão Te amo Falcão Te amo E aí, cara APAXONADA MX no beat É a nova sensação Misturou o grave, o beat e o paredão A bunda ela cai do chão 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 Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim, com a Glock de rachada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto quando sarra em mim, com a Glock de rachada Gosto quando sarra em mim, com a Glock de rachada Gosto quando sarra em mim, com a Glock de rachada Quando ela tá na pedra, ela fica louca E aí? Vai balanço o ombrinho, joga a perninha, mandando passinho pra lá e pra cá Jogadinha do paquetá Jogadinha do paquetá Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem Na base eu te mostro que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca É o jacaré, jacaré Vamos que vamos, que praias Vou cavucando, cavucando, cavucando a banda Vou cavucando, cavucando, cavucando a banda Vou cavucando, cavucando A Isabe bota só em euro, mas as putas só reem A Isabe é a pundade, mas bate Vai bate, ela adora, veste em Amsterdã É com os meninos da Amsterdã A Isabe bota, tá demais A Isabe bota, é de elas faz A Isabe bota Desce, desce, tá larica Com a buceta na minha pica Não me arranha, nem me morde Se não há fiel de escola Eu desandei com a galera, deixei a mulher em casa Tu pode crer que ela tá revoltada Tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu dó de Rafinha e o bund da salada Vai dar em que? Vai dar em nada Vai dar em que? Vai dar em nada E na frente do paredão que ela senta Isso acaba na frente do paredão que ela senta Isso acaba, peguei no cabelo dela E foi depois de uma escanta que o bagulho endoidou A novinha fica louca, louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro, me dando tapa na cara Chama a carreta de novo, que nós vai tirar uma brava Vai, vai, com essa cara de safada Vai, 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 com essa cara de tarada Vai, vai, e também de sua danada E o black já tá na mesa novinha Fica embrasada Vai, vai, sobe e desce e sobe a nada Vai, vai, e joga a bunda pros quebrada Vai, joga a bunda